Moringa Oriunda da Ásia Essa planta se adaptou bem ao Brasil Ela é usada na urinária Para vários tipos de cardápios E também sua semente A semente É usada também Nas terapias naturais Tanto a folha, quanto a flor Quanto a semente é usada nas terapias naturais Proteína, rica em proteína Pode estar ajudando Na nutrição celular Temos também orapronobis Orapronobis É uma planta também rica em proteína 26% de proteína E orapronobis é uma opção De nutrição proteica Nutrição celular Então o cardápio A orapronobis também Pode ser usada em sucos Pode ser usada em saladas Pode ser usada em sopa E ela pode ser também incorporada Em outros tipos de alimentos Feijão, arroz, carne E assim por diante Então nós temos aqui Uma bela opção De nutrição celular Em alta voltagem Viu? Parabéns Pedro Ok, valeu E obrigado pelas informações Não, só é E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL